Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames e hoje nós vamos ver juntos na íntegra a nova gameplay do jogo que todo mundo está esperando pelo menos a galera que está sabendo dele está sim esperando com certeza porque está prometendo muito Lost Soul Aside, o famoso jogo de um desenvolvedor só, quando o jogo começou ele tinha uma única pessoa trabalhando nele aparecia um gameplayzinho pequenininho um ano, depois outro ano, parece que agora já tem uma equipe enorme trabalhando no projeto e eu achei até estranho eles terem divulgado esse baita gameplay de 18 minutos sendo que há rumores que o jogo iria aparecer agora no próximo evento da Sony, no próximo State of Play de quinta-feira que nós vamos cobrir também, mas pode ser que lá apareça a janela de lançamento e tal porque no gameplay aqui, pelo que eu pude ver de início não tem mas, mas, está muito bom o que divulgaram e eu queria estar vendo na íntegra com vocês, eu vi uns 5 minutinhos e falei não pelo amor de Deus parou tudo, parou tudo corri lá para o finalzinho para ver se tinha alguma coisa de janela e tal não tinha nada, já voltei e falei não, vou gravar, eu quero ver isso aqui na íntegra com o meu pessoal e espero que vocês gostem também porque está do caramba já deixa o like aqui e se não for inscrito também se inscreva, bora lá, vamos dar uma espiada junto nisso aqui a qualidade que eles disponibilizaram não está assim 100% né, está 1080 o máximo mas, vamos lá está em 60 quadros, está legal eu vi uns 5 minutinhos olha como está bonito isso, cara aquilo que ele tem falando com ele é tipo um dragão que acompanha ele e acaba virando a arma do protagonista, saca? olha que legal olha que legal galera olha isso mano Devil May Cryzão que se cuida porque puta merda e o próprio desenvolvedor né, ele comentou que é totalmente inspiração em Final Fantasy e Devil May Cry mano olha como é legal isso cara essas partículas essas trocentas espadas douradas e o que é legal? e o que é legal? Eu vou te dar um Virgil, tá ligado? E aí, mano, será que o meu PS5 aguenta isso aí? Cara, olha isso, cara, é muito... Olha isso, olha isso Caramba, caramba Pô, eles deveriam ter liberado isso aqui em 4K, mano Esse 1080 já tá uma loucura de ver, mano, de bonito, né? Imagina isso aí detalhado em 4K, mano Ó a espada dele ali, ó Ela fica acompanhando ele em formato de um dragãozinho, né? Onde ele vai E aí na hora que ele vai atacar, rapidamente se transforma em arma Aqui já entrou CG E você nem vê, né? A hora que entra o CG A hora que entra o CG Isso não acabou Vamos nos encontrar de novo Cara, eu tô tentando entender o que é esse dragãozinho, tá ligado? Dessa arma dele, né? É, ele não é um dragão Eu pareço um dragão, mas não sou o dragão Olha lá, mano, ele se transformou tipo uma... Uma prancha, né? Um... Um... As animações também estão muito bonitas. Olha lá, você viu? Olha lá, mano. O bagulho se transformou num bagulho que... O bagulho se transformou num bagulho que impulsionou ele e depois se transformou nas asas dele. Praticamente é uma parte do boneco, né? Parece que é uma extensão do próprio protagonista o bagulho. Interage com ele da maneira certa nos momentos que ele precisa. Galera, na moral. Esse lance de que... Ai, jogo indie! Mano. Jogo indie! Puta merda! Até então é jogo indie, né? Não tô sabendo se... Ou acho que ele começou como indie e agora a Sony tá... Apadrinhou. É um negócio assim. Mano, maravilhoso. Maravilhoso. Cara, olha isso, mano. É um bagulho diferente atrás do outro. Eu só fico curioso quanto ao HUD, tá ligado? Porque aqui, claramente, o cara tá jogando sem HUD nenhum. Tá maravilhoso, saca? Eu espero que o HUD não ferre... Muitas coisas na tela. Muitas coisas na tela, tá ligado? Mano, olha isso. O cara soltou três poderes. E ele contra-atacou com três poderes também. Nossa, esse é muito frenético. Esse inimigo dele lembra muito os bonecos Gundam, né? Geralmente, geralmente, os Gundam que tem uns bagulho atrás, assim, fácil. Nada a ver, pensamento aleatório, galera. É, mano. Os asiáticos tá vindo com tudo nos jogos, mano. Esse Lost Soul Asylum, o Hukongu, caramba. Caramba. Vamos lá. Oh, eu acho que o problema está em weiterhin aqui. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado. E aí? O que vocês podem ver com você? Velho, eu preciso saber uma janela de lançamento desse negócio, cara, na moral, na moral. Eita, bexiga! E os inimigos também, né, cara, bizarros, mas da hora. Mano, o boneco é total Virgil, total Virgil. Que louco! Tem um lance de, que nem Valhalla, quando você esquiva, né, aí fica tudo lento, pá, da hora. Mano. 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 E aí, cara, esse golpe especial que ele faz de fogo é muito bonito também. Caraca, mano Puta merda, olha o tamanho do trambolho Nossa, mano, que lindo Nossa, mano, que lindo Muito bicho, caramba As asas dele, mano, que cabulosa Ele não para Isso é muito Devil May Cry, cara Da hora O que é bom Olha lá, quando ele esquiva na hora certa Fica tudo lento Ó, mó da hora isso Cara, isso vai vender que nem água, velho Essa desgraça vai vender que nem água Puta merda Da hora, né, o dragãozinho Eita, pega Pelão Cara, a movimentação do boneco é muito foda, mano E do boss mesmo Tô falando Onde vai Eu não posso ir para mim. Meu corpo é um pouco, eu não posso ter mais tempo. Caramba, velho E ele muda, né? As variações assim, velho Tipo, uma atrás da outra Caraca Ó, dá pra você parar o tempo Ou esquivar na hora certa Dá o dash na hora certa Olha lá, ó Não te ferra, ó Olha que legal Se você dá o dash na hora certa O laser passa por você sem causar dano Aí Matou Bravo Você não foi mal Mas não se preocupe Eu não vou você morrer Eu não vou deixar você morrer assim Agora Eu não vou deixar você morrer E a minha vez Eu não vou deixar você morrer Eu não vou deixar você morrer Cara, ele se curou Da porra! Era o dragãozinho Cacetada! Era o dragãozinho Lost Soul Aside Carambola Mano do céu, galera, que que foi isso, mano? Maravilhoso, maravilhoso Eu não vejo a hora de saber mais sobre esse jogo O ruim é que Esse game, né? Ele aparece Ele tem... É indie, né, mano? Então, assim, as notícias São poucas E as coisas vão aparecendo, tipo, um pouquinho Num ano, um pouquinho no outro ano Já sigam os caras No Twitter, eu faço isso também Pra ter qualquer informação nova E se surgir qualquer outro gameplay Ou coisa desse tipo Eu vou estar trazendo pra vocês Achei do caramba Baita gameplay robusto Mano, 20 minutos praticamente, né? Esse baita boss no final Mano, o dragãozinho virou um dragãozão, véi! Um smog, tá ligado? Gostei Agora só nos resta saber Se ele vai mesmo aparecer No evento da Sony Agora, né? Na próxima quinta-feira ou não Fica ligado aqui no canal Acompanha comigo a transmissão Vamos estar presentes, né? Assistindo Compartilhando também Todas as informações Que forem passadas lá Não sei se vou estar sozinho Não sei se vou estar com o card Já do Budo Games Ou algum outro maninho aqui Mas, fato é Que a gente vai estar acompanhando E eu quero a sua presença comigo, beleza? Comente aqui o que você achou De Lost Soul Aside até agora E se você, assim como eu Tá Se coçando pra jogar, beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu, rapaziada Até mais E se você, assim como eu